Para a gente começar, Ricardo, a Hyundai está fazendo 10 anos no Brasil, em 2012 a fábrica de Brescaba. O que você acha que mudou de lá para cá, do ponto de vista da trajetória da Hyundai? O que fez vocês ganharem destaque no mercado? Como que mudou esse mercado? Como é que foi? Olha, primeiro que a Hyundai começou através de uma parceria com o grupo Caoa, Carlos Alberto Oliveira Andrade, lá em 1999, que foi o processo de internacionalização da empresa. O que é isso? É o modo com que ela entrou dentro do Brasil através de um parceiro. Então, esse parceiro tem a licença para poder importar e distribuir os produtos. E daí, em 2006, com o sucesso que a marca já vinha fazendo, o próprio grupo Caoa decidiu fazer o investimento no qual ele solicitou para a gente produzir localmente quatro veículos. Então, em 2006, eles montaram uma fábrica deles em Anápolis, em Goiás, e nisso daí vem montando, hoje, a X35, a Tucson e mais dois caminhões da marca Hyundai. Com o sucesso que a marca fez nesse processo de internacionalização, nós chegamos ali nos idos de 2008, 2009, no qual a Hyundai deu um passo a mais. Ele falou o seguinte, olha, além desse parceiro, eu também quero fazer outros produtos, só que agora produtos voltados para o segmento B, de mercado de maior volume. Então, decidiu-se fazer um investimento. Esse investimento foi na fábrica de Piracicaba, do qual começou em 2012, dia 9 de novembro de 2012, a data de inauguração. Então, 9 de novembro de 2022, seremos 10 anos. E nisso daí, começamos a produzir um sucesso de vendas chamado HB20. O HB20, H de Hyundai, B de Brasil e 20, porque é um modelo, uma plataforma. O nome é exclusivo brasileiro? É exclusivo. Não existe HB20 no resto do mundo. O HB20 foi desenhado para o Brasil. Existe um produto similar, nós, chamado I10, I20, tudo, que o dimensional, ele é parecido, o segmento de mercado, só que ele foi desenhado para o Brasil. Por quê? Porque nós sabíamos que o brasileiro tem uma exigência completamente diferente de outros mercados. Uma característica, uma paixão. Ele tem paixão pela suspensão, ele tem paixão pelo acabamento, ele tem paixão pelo design, ele quer inovação, ele não quer ficar parado no tempo. Então, Hyundai trouxe essa fábrica e montou o HB20. Em 2017, portanto, cinco anos depois do HB20 ser produzido, começamos a produzir o Creta. Creta já é uma plataforma global, que é o SUV. Hoje, tanto o HB20 quanto o Creta são campeões de vendas. A gente só não vende mais porque não tem como produzir mais na fábrica de Piracicaba, que está por enquanto. Demanda reprimida, então. Demanda reprimida. Incrível. É incrível, é incrível. Mas só para entender uma coisa, um contexto, antes de decidirem vir para o Brasil, porque é um mercado muito bacana, imagino, ninguém investe aqui, mas a Hyundai já exportava para a América Latina. Já, a gente já tinha todos os países aqui da América Latina e América Central, nós temos representantes. Então, esses representantes são os importadores oficiais, no qual fazem a distribuição para a gente. Aqui no Brasil, a gente ainda tem... Foi com a Caoa, no caso. Foi com a Caoa e na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, temos outros distribuidores. Eu lembro que, quando chegou a Hyundai no Brasil, teve um grande investimento em mídia e marketing. Era propaganda, e a propaganda era bem diferente do que a gente estava acostumado com o carro. Então, assim, fez um buzz legal. Mas é essa propaganda que administrava. Então, assim, quem tinha que apostar nessa propaganda era a Caoa, no fundo. Exato. Ah, que legal. Foram abrindo o espaço até você falar, pô, já está interessante, estamos vendendo muito, melhor botar uma fábrica lá. Exatamente, exatamente. Mas o fato mais curioso aqui, que eu chamo a atenção de todo mundo, qual é a tradução de Hyundai? É moderno, não é? Modernidade. Modernidade. A tradução da palavra, do nome Hyundai, de coreanês para qualquer outra língua, é modernidade. É diferente de outras marcas que usam alguma coisa, o nome do fundador, o sobrenome.